E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Arpia Real e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, nesse vídeo aqui eu estou trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Farm Simulator 16. E bom galera, nesse episódio aqui a gente vai trocar essa ceifeira aí, essa primeira nível 1. Tá toda feia, suja e a gente vai trocar ela pela melhor, cara. A gente vai trocar essa ceifeira pela ceifeira New Roland, então já vou vender ela aqui e já vamos colocar pra quebrar e comprar essa ceifeira New Roland, mano. Que ela é a melhor, vou vender aqui a cabeça também e agora a gente vai comprar a nossa ceifeira. Olha que carinha bonita, mano, amarelinha, grandona, cabe 14.500, comprei, tá na mão. Agora vamos comprar logo a cabeça da New Roland. Calma aí, isso aí ficou estranho. É essa aí mesmo, de 12 de espaço. Ela é muito boa, cara, muito boa. Comprei também. Agora a gente vai lá pegar ele, né? Porque é um... Olha pra isso, mano, que bicho bonito, cara. E o melhor ainda, sabe qual é o melhor dele? É que ele vai acelerar muito o nosso processo de velocidade de colheita. De canola, de trigo, de tudo. Olha pra isso, mano. O bicho até brilha quando eu giro um pouquinho aqui, ó. Em cima da parte preta. Isso é doido, cachoeira. Muito bonitinho, mano. E a gente vai levar ele aqui agora, cara. Galera, eu agradeço demais, agradeço demais. O pessoal que tá acompanhando os vídeos, como eu disse no início. Tá fortalecendo muito. Eu espero que vocês já deixem o likezinho aí. Façam comentáriozinho, que eu posso melhorar aqui. Que aí já vai ser uma coisa muito boa pra gente. E... Esse carrinho, mano. Nossa, OP demais. Então, agora que eu tenho ele, eu tenho um trator. O melhor trator. Eu tenho esse... Sei-feira. New Roland. Que é a melhor aqui. Eu nem expliquei como é que eu consegui o dinheiro, né? Então, eu comecei a vender um pouquinho de produto. E fazer algumas missões. Além das missões de vender os produtos, eu também tava assistindo os vídeos pra conseguir comprar ele mais rápido possível. Pra poder agilizar pra gente, né? E ele tá aí, mano. Tá agilizando. Agora ele vai agilizar tudo, cara. Depois dele, eu vou comprar um pra que eu consiga fazer o excremento, né? Pra eu vender lá na fábrica de biogás. Pra que eu consiga o quê? Pra que eu consiga o nosso fertilizante. Que o fertilizante de lá é o melhor, cara. Ele demora pra gastar. Dá pra você utilizar umas duas vezes em quatro espaços a seis. E... Ele é muito bom. E eu tô com esse carrinho aqui, mano. Eu já vou fazer outra coisa, né? Porque se eu ficar só esperando com ele aqui, não vai dar muito certo, né? Eu vou pegar esse meu outro carinha aqui. E já vamos mandar ele fazer outra coisa, né? Opa! Chegou uma missãozinha aqui, cara. Bora ver aqui. Reboque de canola. Pega ele mesmo lá. E continuando lá na nossa conversa aqui, ó. É isso que eu faço. Missãozinha. Essas missãozinhas dão uns 20, 30 mil. Aí também tem os vídeos, né? Que você pode assistir que você ganha 25 mil pra cada vídeo que você assiste. E ele ajuda demais, cara. Ajuda demais você conseguir comprar as coisas mais rápido, né? Isso é um facilitador, na verdade. Um facilitador pro trabalho aqui, né? E isso vai me ajudar demais. Desculpe se nos primeiros três vídeos eu não tinha colocado ainda a Thumbnail. Eu fiz a Thumbnail e a partir de hoje os vídeos agora vão ser todos com Thumbnail desde o início. Pra ele ficar bonitinho, bem construído, né? Porque não adianta nada eu gravar um vídeo legal se a Thumbnail não é chamativa o suficiente pro pessoal acessar, né? Está aí, cara. Já foi quatro minutinhos aqui só nessa brincadeirinha de comprar a ceifeira, pegar esse carinha aqui, mano. E eu vou levar esse bichinho aqui, mano. Já vou levar ele de volta aqui. E eu vou esperar um pouquinho o meu produto crescer, né? Pra que eu consiga fazer o quê? Pra eu cortar ele aí pra mostrar pra vocês. Então eu vou esperar um pouquinho aqui a canola crescer. Já crescer um pouquinho, vou esperar crescer mais. E aí eu já volto com vocês cortando e tudo e mostrando como é que essa ceifeira é boa, entendeu? Então vamos lá, já volto. Aí, ó, rapaz. O bichinho aqui eu já coloquei ele aqui pra colher. E ele foi rápido, viu? Não deu nem 30 segundos pra fazer essa metade desse carinha aqui, ó. E ele é rápido demais, macho. Eu acho que eu já vou até pegar o atrelado aqui pra poder mandar lá pro silo, mano. Porque esse negócio aqui tá bom demais, moço. Ó a velocidade dele. Cê tá doido. Esse aqui é bom demais. New Roland Agricultural. Sei lá como é que se fala isso em inglês, meu filho. Bora. Primeira? Não. Tem que fazer retorno aqui. É, vai ter que fazer retorno pro outro lado agora. Porque o bicho, o bichinho foi pro outro lado, né? Mas beleza. Beleza. Tudo tranquilo. Sem problemas. Vamos lá. Fechou aqui. E não deu pra pegar de novo, cara? Vamos tentar mexer aqui um pouquinho. E 67%. Isso aí não tá legal, hein, macho? Eu acho que eu vou ter que comprar outro atrelado, hein, bicho? Vou pegar o restinho que sobrou aqui. Fazer esse retornozinho aqui. Pegar o restinho que sobrou. E ir lá pro silo. Pegar um pouquinho pra poder comprar um atrelado de 110 mil. Aquele que aguenta 40 mil de 40 toneladas. Então a gente vai ter que pegar ele. Porque não tem jeito, né? Esse atreladozinho aqui é muito ruim de mexer, cara. Já vou pegar lá o negócio e a gente já vai direto. Vamos terminar aqui de pegar esse negócio aqui logo. Porque eu quero comprar outro silo logo. Porque... Outro silo. O outro atrelado logo. Tem um no porto aqui. O porto é lá embaixo, cara. Vou nada. Eu vou aqui do lado que é só 10, 20 a menos. É só... É só um 10 a menos, 15. Então não tem muita diferença não. Vou pegar aqui no cantinho mesmo do lado pra ser mais rápido. Porque assim não vai não, cara. Esse atreladozinho aí ficou inútil com esse meu... Com esse novo sefer aí. Pega o atrelado melhorzinho pra poder dar um jeito. Porque se continuar desse jeito aí a gente não vira não, rapaz. A gente não vira não. É, moço. Negócio complicado, hein? Rapaz. Eu tô querendo que no próximo episódio eu acho que a gente vai comprar um terreno novo, hein? Comprar esses aí de 120 mil. Comprar esse terreno novo aí pra... Melhorar a nossa produção. Porque o negócio não tá muito legal não, hein? De produção. Agora que a gente comprou esse novo seifeiro. Tem que dar um jeitinho melhor. Agora vamos aqui. Trator, transporte, seifeiro, cabeça, ferramenta, cultivador, semeador, máquina de fertilizante. Atrelado. Ufa. Até cansei. Vamos vender esse artigo aí. Artigo antigo, no caso, né? E vamos comprar esse novo atrelado. Cramp. 40 mil. Beleza. De 110 mil. E aguento 40 toneladas. Que é 40 mil. Cada mil é uma tonelada. Pra vocês que não sabem. Aprende aqui agora, meu filho. Então vamos lá ir direto lá buscar ele. O meu carinha ali tá esperando o outro... Outra plantação ficar pronta pra poder pegar. E eu vou pegar esse atreladozinho aqui. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Porque como vocês viram... Rapaz, o negócio foi botar pra quebrar mesmo, hein? E bom, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Faça comentário. Compartilha o vídeo. Deixa o like de novo, como eu disse. Compartilha demais pros seus amiguinhos. Pros cabinha que tá com... Que gosta de assistir vídeo de farm 16. Que eu vi que só tem umas duas... Umas duas, três séries. Se eu for olhar, chutar no máximo... Cinco séries de farm simulator aqui do BR. Então vamos... Vamos segurar aqui, cara. Que eu vou fazer isso aqui até zerar o jogo completamente. Então... Ó pra esse atrelado gigantesco, meu filho. Não é à toa que ele cabe 40 toneladas. Ó o tamanho desse bicho. Mas é isso aí. Então valeu, falou e é nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.